Oi meus amores, olha só por quem eu estou. A gente não pode se abraçar, não pode. Muito tempo, muito tempo. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Liza Leve Solta. Gente, ela está de volta, Su. Voltou para o Brasil, Thalita, a gente chegou mais ou menos há quanto tempo? Eu fiquei lá um ano e meio. Quatro anos, eu ia ficar lá quatro anos, fiquei quase dois anos. Quase dois anos, mas aí você decidiu ir embora e lá você ficou morando com quem? Lá eu morava com meu tio, que joga futebol lá no Orlando City, aí eu morava lá com eles. Só que eu voltei para gravar o Canta Comigo e eu já fiquei aqui, a raiz, já está aqui. Ninguém quer deixar ela embora. Não quer deixar. Agora vejam bem, você fez o maior sucesso quando entrou. Na verdade já fazia, né Su? Mas fez o maior sucesso, o auge da sua carreira que foi no The Voice. O The Voice Kids que você arrasou. Foi o início mesmo, de uma carreira para o estrelato. Porque quem conhece essa mina, a gente está ficando velha. Gente, eu peguei Thalita no colo. No colo, Lígia. Gente, a gente está ficando velha, amiga. Uma grinha, lembra? Nossa senhora, eu não, né? Porque os amigos... Só ela, né? Porque os amigos conheciam, né? Eu pela minha mãe, pelos meus tios. E aí depois eu comecei a fazer meus trampos, fui para o The Voice e já era. Aí todo mundo que não conhecia muito, é, metia as caras. Não, e o The Voice aqui virou uma revolução quando ela não ganhou, né? Ah, é verdade. Foi um protesto no Twitter, no Instagram. Foi um protesto aquilo. Você acha que você não ganhou por causa da sua família ser fat family? Pode ter essa possibilidade sim. Também, teve vários pontos. É, alguns pontinhos. Eu acredito que sim, que as pessoas passaram a ver que tipo, ah, já tem a família encaminhada na música. Então o espaço, é. Então eu acredito que possa ter sido isso sim. E aí todo mundo se pergunta, né Su? Acabou o Fat Family? Não. Graças a Deus, assim, nós tivemos sim um momento muito terrível, triste, inesperado. Foi uma surpresa, assim, que impactou nossas vidas e trouxe junto a tristeza, a dor, o desânimo. E a gente nem falava mais em cantar, não falava mais em palco, não falava mais em música. Houve, assim, o silêncio entre a gente e entre os irmãos mesmo. Não estou falando só profissionalmente, não. Entre os irmãos, houve um silêncio e a gente não sabia realmente o que estava acontecendo. A ficha não caía. E a gente tinha, na nossa mente, não tínhamos mais força, nem ânimo e nem expectativa de continuar o grupo. Entendi. E parece que, assim, a partir do momento que a gente perdeu a Deide e que a gente enterrou ela, a gente enterrou o Fat Family junto. E levou um tempo para o Senhor trazer o consolo, trazer o conforto. O Senhor ainda está trabalhando entre nós, né, Thay? É. Mas, assim, nós podemos entender que o Senhor nos despertou para algo que ainda estava em nós e que a gente tinha que levantar de onde a gente estava e continuar. Entendi. Deus renovou mesmo as forças e os sonhos, né? Você foi embora, Thalita, depois da morte da sua mãe, né? Isso. Você foi embora depois da morte dela. Eu fui morar com meu pai, na verdade. Aí eu fiquei morando com ele uns dois anos e depois eu fui para os Estados Unidos. Ainda com ele, mas eu fui depois. E aí, quando eu faço essa pergunta para você, porque todo mundo, óbvio, vê Fat Family sempre completo, né? Sempre, né? É. Então, não ver a figura da Deise lá, eu acho que para vocês é até muito estranho voltar a fazer show sem a presença dela, né? E eu acho que muito mais para você, né, Thalita, voltar para casa e não encontrar mais a sua mãe. Isso. Isso também é uma coisa que eu acho que deve doer todos os dias. Eu que era amiga da Deise, eu que sou amiga de vocês há tanto tempo, até hoje eu não acredito que eu perdi uma amiga querida, né? Maravilhosa, onde a gente dava altas risadas, onde a gente se divertia muito. É. E eu sei do tamanho do carinho que ela tinha por mim, né? Então, assim, olhar para você hoje é pedir, inclusive, para as pessoas que estão assistindo em casa agora, e eu vou fazer esse pedido para você, é que você nunca deixe esse legado morrer. Mas existe uma possibilidade de Thalita ingressar no Fat Family, ocupar o lugar da sua mãe? Eu vou deixar um spoiler aqui, né? Eu vou deixar, não vai ter jeito, eu sempre deixo escapar. Então, agora a gente vai fazer um feat, eu com o Fat Family, e a gente está fazendo um feat. A gente já gravou, já está pronta, né? Muito special. Já está pronto, e eu gostei muito que meu timbre ficou muito parecido com o da minha mãe. Assim, por mais que, né, eu nunca vou chegar ao nível dela, mas assim, o timbre ficou muito parecido. Então, quando eu ouvi, é uma música animadíssima, vocês vão adorar, mas eu chorei com a música animada, porque ficou muito mesmo. Eu lembrei demais, assim, e para mim foi uma honra participar com eles. Assim, a gente nunca pensou nesse negócio de, tipo, eu ser como se fosse minha mãe mesmo, tudo. Porque eu acredito que ela não tem substituta, por mais que eu seja filha dela, eu acredito nisso. Mas a gente fez esse feat, vai ficar lindo o clipe, a gente vai gravar o clipe agora. Muito legal, o trabalho novo que a gente está chegando. Isso. E era o primeiro passo, não tinha como não trazer uma participação especial, que era Thalita. E por mais que as pessoas ficam com essa questão de se eu vou largar o legado e tudo mais, eu tenho isso em mente, que eu nunca vou poder fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Então, agora, eu me reconectei mesmo. Eu respiro música, não tem jeito. Mas fazer parte do grupo? Eu me reconectei, me renovei, fazer parte mesmo. Eu nunca pensei nisso, porque é uma coisa que eu estava falando. O legado, eu vou continuar, mas eu acho que substituta ela nunca vai ter. Mas eu vou continuar, estou com os projetos também, estou gravando. Só que Deus, assim, renovou minhas forças, me reconectei real, assim. E aí eu consegui vir de novo com essa intensidade do que eu estava querendo, de retomar a carreira e tudo mais. E fazer acontecer o álbum, agora que a gente vai gravar vários... Álbuns não, vai gravar várias músicas, clipes. É assim, a Thalita, ela tem a identidade própria. Tem. E o Fat Family é um grupo que tem 26 anos. Então, nós somos um grupo de tiozinhos, né? Já é um grupo de tiozinhos já, né? Maravilhosa. E ela vem numa pegada teen, ela já tem o estilo dela. A linguagem, né? A linguagem dela. Ainda mais The Voice me ajudou a fazer isso. Então, ela conseguiu descobrir a identidade dela dentro daquilo, do legado que a mãe deixou. Ela conseguiu construir a Thalita, que todos vão ver que daqui a pouco vai estar aí. Que ela voltou aos estúdios, gravou umas músicas e tal. Mas, agora, ela focou num projeto que é dentro de um propósito que já tava, já... No coração de Deus. No coração de Deus. E que agora no coração dela. Sim. É uma coisa muito linda. O que a gente vê é o amadurecimento da Thalita. A gente vê o crescimento, tanto espiritual quanto, né? Você vê o tamanho da criança. O crescimento. É verdade. Então, assim, ela tem todo o apoio da família, dos avós, dos tios, do pai, da família lá do Peter, do pai dela. Todo mundo tem, assim, tá torcendo por ela. É cobertura espiritual pra ela seguir. Que a gente sabe que essa estrada não é fácil. Sim. Mas ela já é uma vencedora. Ela já conquistou o espaço dela. É... Hoje você... Você tá conquistando teu espaço, como tua tia acabou de falar. Mas aí você volta pro Brasil. Você está aqui. Você tá construindo, né? Novamente a tua carreira. Isso. E aí, o que é que você mais quer puxar da tua mãe, assim? Além da voz. O que mais a tua mãe te... O que mais você admirava na tua mãe? Ah... Além da voz, né? A essência, o caráter dela. O que ela me passou. E eu espero, assim, de coração mesmo, que eu nunca perca essa essência. Que a minha família me criou. Que a minha mãe me criou, no caso. É esse... É esse... O caráter que ela me fez tão, sabe? Um cristalzinho dentro de um potinho. Vocês sabem, né? Ela me criava como se eu fosse um diamantezinho dela. Então, que eu nunca perca essa essência, sabe? Eu acho que isso é o que eu quero levar mesmo. Pra minha carreira. A minha carreira sempre preservou, assim, a imagem da família, preservou o nome. Tanto é que, se buscar, você não vai encontrar uma mancha. Eu acho, assim, a responsabilidade da Thalita é de manter, né? Essa imagem da mãe, a imagem de família que a gente sempre levou. É. E vocês sabem que vocês acompanham tantos momentos nossos de lágrimas, de alegria, de conquista, de perda, enfim. Mas a gente sempre mantendo, que nem ela falou, o caráter acima de tudo, né? Pra gente não decepcionar a nós mesmos, aos fãs, a Deus. Porque esperam algo de nós. É. Que a gente possa suprir essa expectativa andando certinho, né? O momento irmã de Deise. O momento irmã. Hoje, é o que fica assim, eu prefiro lembrar dos momentos mais alegres, das bagunças, nos hotéis, os lugares onde a gente ia, nas festas, tantas festas que a gente ia. Há várias. Não, não, e a gente tava desanimada, minha mãe, não, vamos lá, aquela festa. É, não, mãe. Eu, depois, eu dei uma paradinha nas festas, porque eu me casei, né? Uma seguradinha nas festas, mas não tinha jeito. Por quê? O FET sempre tinha convite e a gente sempre ia. Então, a Deise, pra mim, eu vou simplificar em uma palavra. Alegria. Bagunça, várias palavras, né? Então, assim, é uma alegria que eu tenho, de todos os momentos, graças a Deus, que eu aproveitei ela, aproveitei do lado dela, aproveitei que eu tava cantando no grupo da melhor cantora do Brasil, na minha opinião. Então, eu tinha o privilégio de dividir o palco com ela e de viajar tanto. Nossa, a gente se divertia muito, muito. Então, alegria fala muito mais alto do que a dor, os últimos momentos dela ali, a tristeza, né? E teus pais, como estão? Meus pais também, então, cada dia é uma vitória, é Deus renovando, dando forças, levantando, porque a gente é ser humano, a gente sabe que um dia você tá bem, a Deise tá bem, a gente vai se encontrar, mas tem dia que aperta aquela saudade, aí você fica... Inclusive, eu falei isso pra ela hoje. É verdade. Que eu tava, tipo, esses dois dias pra trás, eu tava, tipo, péssima, eu tava... parte uma bad que eu entro, só eu, e eu comigo mesma, eu não gosto nem de falar pra ninguém. Eu tava lá na casa da tia, ela falou, tá tudo bem, não sei o que, eu falei, tia, tô ótima. Entrei pro quarto e fiquei, ó, horas lá, nem saí, nem dei pra ninguém. Você tem medo de entrar em depressão? Eu já estive em depressão. Logo depois, né? Primeira mão aqui. É verdade. Hoje em dia eu falo rindo, mas já estive em depressão, porque eu tô curada, liberta, mas eu já estive em depressão, acho que ninguém sabia, vai ser um baque agora, né, sem falar, mas eu passei por esse período muito difícil. Foi após a morte da sua mãe? Não foi após, após. Porque no pós, eu tive um pós-luto diferente, que também era como se fosse uma depressão, depois que eu fui pesquisar com o psicólogo e tudo. É que foi um momento que caiu a ficha, né? Aham. Depois que eu fui pesquisar com o Neto Zago, que é um psicólogo e tudo, aí eu fui entendendo quais foram os processos do luto, sabe? Mas eu tive esse processo da depressão que foi faz um ano, faz um ano que eu tive, eu fiquei... Pensava em quê? É, eu fiquei tipo assim... Fora de... Fora de mim, é, fora da terra, tipo... Você se trancava no quarto, você chorava, como é que era? Sim, eu tive esses períodos de ficar só chorando, mas sabe, aquele não tinha um ânimo, eu sou uma pessoa de 100% ânimo. É verdade, ela é ligada em 220. Tipo assim, desde quando eu era pequena, eu sou ligada em 220. Nem isso eu tava aguentando, tipo, eu tava desanimada real. Já tava pensando em fazer outras coisas da minha carreira, fora da música... Sem projetos. Eu tava tipo, ah, vou seguir aqui, vou fazer uma faculdade, pá. E pensou em desistir da carreira. Exatamente, sim, sim. E aí eu fui e foi aí que eu encontrei mesmo, é... Porque eu sou do berço evangélico, mas você ter experiência com Deus é outra coisa. E aí foi aí mesmo que eu me encontrei mesmo e vi que Deus tava ali comigo pra tudo. Encontrei ele, é... Na dor mesmo eu encontrei ele. E aí ele renovou minhas forças e aí agora estamos indo. Você tá curada da depressão? Tô curada da depressão. E aí... Hoje eu ajudo muito jovens, é... Eu tô com alguns projetos também que agora a gente vai começar a subir, mas... Quando eu comecei a ver que era o propósito de Deus pra minha vida era esse, Foi quando eu tipo, tava num salão assim, e aí uma menina chegou e tipo, chorando pra caramba. E aí eu ali, tipo, eu nem falei de Deus, mas eu só preguei o amor pra ela. Orei por ela, louvei um louvor lá pra ela. E tipo, ela saiu renovada, ela tinha acabado de perder a mãe também. E eu falei, meu, eu entendo o que você tá passando. E hoje, assim, resumindo, eu entendo o propósito de Deus pra minha vida, por mais que seja difícil. Eu não sou uma boneca. Tem dias que eu estou, tipo, péssima. Mas também tem dias que eu estou, tipo, Deus vem, me renova a cada dia. Entendi. Mas... E dá tudo certo, né? Sim. E dá tudo certo. Que bom que você tá aí curada. Que bom. Tô feliz por isso. Não sabia, né? Deve ter sido um momento muito difícil também pra família. Mas, graças a Deus, que passou esse tormento, né? Não foi revelado. É. Foi uma coisa que ela é tão... A Thalita, quando ela se fecha... Às vezes eu tô com dor de cabeça, ninguém sabe. Tipo isso. Eu não falo nada. Ela é tão na dela que ela escondeu e guardou pra ela. E ela, dentro dela, no silêncio dela, ela buscou forças em Deus. Então, é... Ela se cruou? Deus realmente tirou ela pelo clamor dela. Ela e o Senhor. Vocês não sabiam disso? A gente soube depois. Quando ela... Quase um ano, isso? É. Ela revelou depois, quando a cura chegou, né? É. Aí eu falei pra eles... Que foi através de um culto... Eu pensava em coisas, blá, blá, blá. Eu contei por eles. Foi através de um culto, né? Aham. Onde Deus derramou uma alegria que ela não sabia se controlar. Sim. Que coisa. Mas que bom que você tá bem. Tá ótima aí. Mas eu super indico pra todo mundo acompanhamento psicológico. É, não precisa. Porque eu comecei a pesquisar e encontrei o Neto Zago, que também é abrido o Silvio e tudo. É, ele deu umas instruções. Sim, deu umas instruções. É importante a gente procurar uma ajuda, né? Sim. De um especialista. Eu acho que é importante você que tá aí em casa assistindo a gente agora. Cada um lá. Aqui temos histórias de superação, não só das meninas, mas de várias pessoas aqui no canal. Então vão lá, a gente tem os canais, dê uma olhadinha. Já conversei com muita gente bacana, contando histórias de superação. Não faça igual eu, fale pras pessoas. É, não se feche. Não se feche. Mas você só pensou em desistir da carreira, não pensou em morrer, nada disso. Não, só pensei em desistir da carreira. Pelo amor de Deus. Vem umas coisas loucas na cabeça. Quem tá passando, tipo, sempre vai saber que tá errado isso que tá pensando. Mas eu me calento. Uma coisa que você pensou errada. Então, em desistir mesmo da carreira. Entendi. Então graças a Deus só foi isso, né Su? É. Queria ficar sozinha. É. Mas aí, agora, né Fê, quer tumultuar o negócio. É. Então vamos tumultuar. Não pode tumultuar. Aglomerar só aglomerar. Não pode aglomerar, mulher. Não pode aglomerar. Pode tumultuar sem aglomerar. Não. Não pode aglomerar, gente. Olha, obrigada meninas. Muito obrigada. Deixem aí. Eu tô muito feliz que você tá de volta. Que bom que a gente se reencontrou. Tô muito feliz que você tá de volta aqui no Brasil. Depois, quando você viajar de volta pra Orlando, chama a gente. Isso. A gente faz uma cobertura lá em casa. Vamos lá. Ai, vamos lá fazer uma festinha, né Su? Vamos. A gente gosta. A gente gosta. Nunca vi tanta gente gosta de festa como a gente aqui. A gente vai no parque da Disney. A gente... Isso. Arrasou. Então deixa o Insta. Thalita Deizinha. E o seu? Meu Suzete Fat Family. Mas tem um Fat Family oficial também. Que lá você encontra tudo que tá chegando de informações novas, quentinhas. E aguardem. A Thalita, que você vê solo dela, que tá saindo do forno. Isso. Ela já tá ensaiando até com banda, as apresentações ao vivo. Tá metida, né? Tá funcionando o negócio. Tá metida, né? E o Fat também, os tiozinhos também, que prepararam. A gente parou aqui tudo já no cinquenta. A gente tá caminhando pro cinquenta, né gente? Não fala, né? É tipo assim... Ô baby, dança. Dança com o tiozinho. Ai, ai. Dança aqui, ó. Ai, ai. 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 Ai, ai.